Oi pessoal, hoje é mais um vídeo de resenha pra vocês e hoje é trazendo um produto específico pra pré-maquiagem que eu comprei lá na 25 de março na loja da Mauro Bijou, vou deixar o site deles aqui embaixo, não é público, tá gente? Paguei bonitinho por esse produto, uma pele bem cuidada, bem hidratada, a maquiagem ela senta melhor, ela fica mais bonita uma pele realmente aveludada pra receber a base, o corretivo e tudo que a gente põe por cima, por exemplo, agora depois estou maquiada, eu utilizei esse produto como pré-maquiagem, existe também dessa mesma linha um pós-maquiagem e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito, algumas considerações desse produtinho em questão de Belly Angel Belly Angel é uma marca baratinha, eu gosto muito, hidratante diário, afinal a proposta que é Belly Angel, além de pré-maquiagem você também pode passar no dia a dia, inclusive no corpo, mas obviamente que no corpo só essa pequena quantidade de 100ml pra mim não duraria nada, então essa questão de passar no corpo, eu não faço a utilização desse produto eu só uso ele realmente no meu rosto, tenho utilizado ele sim como hidratante diário no dia a dia, até mesmo pra testar pra ver a ação, se minha pele responde bem, como funciona exatamente o assentamento, se é um produto um pouco mais oleoso e não, o que me surpreendeu logo na primeira aplicação, assim que eu comecei a testar esse produto o que me surpreendeu é justamente esse toque que ele deixa mais sequinho na pele, sabe? a pele absorve muito bem esse hidratante pré-maquiagem da Belly Angel essa daqui é da linha Perfect Face, esse aqui é o Step 2, se eu não me engano, acho que o outro é Step 1 vou levar esse aqui pra experimentar, até porque diz que é uma ação hidratante, elástica, que vai me alisar as linhas de expressão justamente pra maquiagem ficar realmente muito bonita serve como hidratante diário no dia a dia, se você quiser utilizar dessa forma e aí esse toque sequinho do dia a dia me surpreendeu muito, porque é um hidratante que eu sinto a hidratação eu vou deixar vocês com algumas imagens de como eu faço realmente o movimento, a aplicação desse produto na minha pele eu geralmente venho massageando, fazendo aquele liftzinho básico de levantar tudo, né? afinal a pessoa aqui já tá chegando quase no estrentinha, então tem que cuidar da pele, né? tem que realmente dar aquela levantadinha ali então é basicamente isso que eu faço quando eu faço a utilização desse hidratante é um hidratante que eu gostei, como eu falei, por causa desse toquezinho seco, não deixa a pele oleosa e tem realmente uma ação, deixa a pele realmente muito macia, muito sequinha bem aquele liftzinho, aquela puxadinha gostosa que realmente quando você vem com a maquiagem você sente que a maquiagem fica bem mais bonita a aplicação do produto, por exemplo, eu que passo base após a aplicação desse hidratante eu já sinto que a base desliza, fica num aspecto mais bonito se eu não quiser usar primer, eu não preciso usar, porque realmente ele dá como se fosse uma segunda camada por cima da sua pele pra você vir com a base, sabe? eu gostei muito, muito disso nesse produto além do cheirinho dele, ele tem um cheirinho bem gostosinho, agradável, não é um cheiro enjoativo não é um cheiro muito forte, ele tem, sabe, uma emoliência, um toquezinho oleoso que quando você olha na primeira visão você fica assim, vai deixar a minha pele oleosa vai, mas não, à medida que você vai, sabe, passando tanto na pele do rosto quanto do corpo, ele serve pra essas duas funções você sente sua pele mais hidratada, você sente sua pele realmente cuidada num toque mais macio e isso me surpreendeu bastante nesse produtinho de Belly Angel eu vou ser literalmente sincera com vocês, me surpreendeu bastante é um produto que eu admito pra vocês que eu tenho amado, utilizado assim quase que diariamente na minha rotina de cuidados com a pele gostei muito dele e valeu muito, 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 muito a compra desse produtinho então assim, eu quero muito comprar o outro passo que é o pós-maquiagem também dessa linha de Belly Angel então é isso, gente, me conta aí nos comentários se vocês já testaram esse produto de Belly Angel sabia que Belly Angel está investindo em produtos de cuidado com a pele de pré-maquiagem, de pós-maquiagem me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber e também deixa aquele gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo assim o YouTube subentende que tu gostou, vai recomendar pra mais pessoas e se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui beijos e a gente se vê no próximo vídeo tchau! 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 tchau!